Segundo o delegado de Chaxim, o homem de 59 anos tentou matar a mulher dentro de casa e só não conseguiu porque os filhos impediram. O motivo ainda está sendo investigado, mas o casal estava em processo de separação desde fevereiro desse ano. Estavam dentro do quarto e ele tentou asfixiá-la, ocasião em que um dos filhos veio até o quarto, no sentido de fazer com que o pai cessasse a agressão contra a mãe, acabou mordendo o braço do pai. A outra filha, o outro filho do casal acabou acionando a polícia militar e ele acabou sendo preso diante dessa grave situação cometida no âmbito familiar. O caso é considerado tentativa de feminicídio porque foi um atentado contra a mulher. Em 2015, houve uma mudança no Código Penal para incluir mais uma modalidade de homicídio qualificado que foi o feminicídio, ou seja, se enquadram na lei crimes praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Só que agora, uma nova norma foi acrescentada na lei para que as regras fiquem ainda mais rígidas. Houve alteração ainda de acrescentar uma causa de aumento de pena, a pena além de ser agora qualificado a tentar contra a vida de uma mulher, tem uma causa de aumento de pena que vai variar de um terço a metade da pena, se esse feminicídio ou uma tentativa do feminicídio foi praticado contra uma mulher menor de 14 anos ou maior de 60, ou na presença de algum familiar. Para se ter ideia, no Brasil, a cada 100 mil mulheres, 5 são assassinadas. O país está em quinto lugar no ranking dos países com maior índice de feminicídio. Segundo o delegado, essas mudanças no Código Penal correram como forma de proteção às mulheres e para que os números de crimes contra elas diminuam no país. E agora, com essa alteração no Código Penal, as situações de violência doméstica, elas tendem a ter uma repressão ainda maior por parte da lei. O que nós esperamos é que diminua. É um assunto complexo, infelizmente a maioria dos registros nas delegacias da nossa região, quase 30% são questões afetas à lei Maria da Penha, à violência doméstica no âmbito familiar. Então, com essa repressão maior, o legislador, os nossos deputados e senadores, estão esperançosos que isso diminua o número de ocorrências desse gênero. Então, com essa repressão, o legislador, os nossos deputados e senadores,